A seleção do Monday Night Raw tem um patrocínio do Chocolate Reese's. Grande presença de público em Columbus, Ohio. A Estadual Ziggler dando apoio ao parceiro de Dirty Dogs, Robert Drew. Seu adversário é um dos grandes nomes do NXT. O Multicampeão, Tomasso Ciampa. Pouco está fazendo a transição, Tomasso Ciampa. Semana passada no NXT, eu tinha um dos ziggler batido. Até o Robert Drew meter o nariz dele na minha história. Se fazendo de câmera. Nessa noite, Robert Drew vai aprender uma leção importante. Cortesia de Tomasso Ciampa. Essa seria uma figura constante aqui. A WWE, o Tomasso Ciampa. E aí teremos o ajuste de contas. Brown Breaker, campeão do NXT ao lado de Tomasso Ciampa. Diante dos Dirty Dogs. Dolph Ziggler e Robert Drew. Ou seja, Roberto, esse encontro entre Ciampa e o glorioso Robert Drew é um aperitivo do que nós teremos amanhã no NXT. Com certeza. E no NXT esse combate seria pelo título, né? O Tomasso Ciampa, bicampeão do NXT e o Robert Drew também já foi campeão do NXT. Os dois poderiam estar decidindo o título. O NXT 2.0. Tomasso Ciampa é esse campeão e o Ziggler desembarcou no NXT em busca de um título que ele não tem. Óbvio, que foi o campeão do NXT porque quando começou a carreira não existia o NXT e o Ziggler. Mas deu um tapa no chapéu do Ziggler. Ziggler capricha na chapinha, alisando o cabelo e o Tomasso Ciampa vai lá e faz essa. Tomasso Ciampa vai lá e faz essa. O Tomasso Ciampa no peito. Pisando o rosto grato. O Luz. O Ciampa bate no Robert Drew, mas fica olhando pro Ziggler. Tapa no peito. Spine Buster a resposta do Robert Drew. Agora sim. Glorioso indo para a conta de um. Dois. Que Spine Buster. Que violência ali do Robert Drew. Esse é o Luciano. Quando você tá por cima o Robert Drew, quando você tá com a vantagem no combate, ele é muito violento. Uma grande dupla, sem dúvida alguma. Robert Drew e Dois. Que bela sequência do Tomasso Ciampa. Você falou, alguma coisa saltou ali do rosto do Robert Drew. E para a joelhada, nada feito, rolamento. Chance agora para o Robert Drew, foi mais rápido o Ciampa. Traz para o Underhook. Giro, tentava o Powerbomb. Perdeu o equilíbrio, contagem para o Drew. Um, dois. Erro do Tomasso Ciampa, quase, quase custa o combate. Joelhada no Ziggler. Traz para o glorioso DDT. Nada feito. Um, dois e três. Em um erro do Robert Drew ao tentar o glorioso DDT. A vitória de Tomasso Ciampa. Assim, imediatamente atacado pelo Robert Drew. Já entrou o Dolph Ziggler para continuar o ataque em cima dele. Mas olha, essa mesma história que nós vimos no MXC semana passada. Super chute do Ziggler. Dê-me um microfone. Dê-me um microfone agora. Pedindo o microfone. Ciampa, você teve sorte hoje. Amanhã, amanhã. E o campeão junto com você, Bom Breaker. Tomasso Ciampa. Vamos entrar contra os bicampeões de duplas da WWE. E amanhã, os Dirty Dogs. Os Dirty Dogs. Vamos mostrar por que são os melhores. Noite de vitória para o Robert Drew, o glorioso. Mas amanhã, ele estará ao lado de Dolph Ziggler, encarando Tomasso Ciampa. E o campeão do MXC, o jovem Brown Breaker.